Ninguém poderia imaginar que um jovem brasileiro de 17 anos pudesse se tornar campeão brasileiro de sled dog. Uma competição de trenós puxados por cachorros na neve. É, mas Júlio César Cazares Filho mostrou que isso é possível e foi vencedor de provas disputadas no extremo sul do continente. Juninho já investiu no futebol, disputou torneios de tênis, mas não esperava que a fama viesse com o esporte que ele nunca tinha praticado. O sled dog, ou em bom português, corrida de trenós puxados por cães. A prova foi no fim do mês passado, no Chuaia, Argentina. Cinco dias de corrida, um percurso diário de 21 quilômetros. E Júlio César Cazares Filho, do alto de seus 17 anos, conseguiu ser o mais rápido entre os 23 competidores do campeonato sul-americano de sled dog. Uma façanha e tanto para o primeiro brasileiro que participou da prova. Ninguém esperava que um brasileiro de um país tropical com os cães nórdicos ia ganhar uma competição. Foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Tudo começou seis meses antes, numa viagem turística ao Chuaia. Juninho, que já criava cães de raças nórdicas para concursos de beleza, recebeu um convite de um nativo para participar do campeonato. Ele aceitou o desafio com uma dose extra de criatividade. Essa foi a arma contra os argentinos. Um triciclo adaptado para o treinamento aqui em Boituva, no interior de São Paulo, onde, obviamente, não neve em nenhum momento do ano. Uma surpresa para quem não acreditava que os brasileiros poderiam fazer bonito na neve. Tyler veio da Rússia e a coral do Alasca. Eles são os líderes do Trenó. E, apesar do tamanho, são muito dóceis. E olha, os campeões já estão chegando. Além do Julinho, claro, os cachorros vencedores da raça Malamute ao todo foram seis que treinaram aqui no interior. Olha só como é que funciona. Eles já vão mostrar esse treinamento do Trenó para a neve, fora da neve. Quando eles ganham a rua, disparam. E sem a necessidade de chicote. Eles obedecem aos comandos de voz e são direcionados pelas guias. Todo mundo acha que pode judiar, mas isso já está no DNA deles. Desde mil anos atrás, eles praticam esse... Puxar o Trenó, puxar uma carga. Eles gostam de fazer isso porque é a brincadeira deles. Eles foram mais ou menos feitos para isso. O treinamento de força e resistência chega a quatro horas por dia. Nas primeiras horas da manhã ou no fim da tarde. Ao todo, doze cães se revezam. E no canil adaptado, ar-condicionado para refrescar. Mesmo assim, dois meses antes da competição, os animais seguiram para a Argentina para se adaptarem ao frio e à neve. O Trenó... Bem, o Trenó fica parado. Só volta ativa na neve. E é tudo o que o Julinho mais quer. Sonha até com as Olimpíadas. Quem sabe algum dia seja reconhecido como esporte olímpico. Aí a gente vai estar lá representando o Brasil. E é tudo o que o Julinho mais quer. E é tudo 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 o Julinho mais quer.